Santo Antônio, Santo Antônio, eu venho te agradecer, um pedido de muitos anos, que eu quero você. Foi mágico o Sarau Livre Vozes Poéticas da Academia de Letras. Foram momentos de beleza, distração, encantamento e de emoção, proporcionados pelos participantes que, pouco a pouco, foram enchendo o espaço com suas presenças, olhares e sorrisos. Uma noite como outra qualquer, e nós estávamos reunidos ali, ouvindo, apenas ouvindo e sentindo. Versos, sons, melodia, uma nuvem de canários cantores apinhados em uma árvore florida. Pura poesia. Há muitos anos para trás, no dia do Senhorado, Já tive que dançar na areia do mar, já tive que dançar na areia do mar, sereias. Sabe, te pedi que me arrumasse, um bom rapaz. Foi aí, meu Santo Antônio, que eu deixei de te atormentar. Quando eu fiquei com ele, mesmo que tu querias me casar. A Deus e a te agradeço, por ter hoje a meu lado, este bem que eu tanto quero, o meu eterno. Gratidão e felicidade. Que venha a próxima edição. A Deus e a te agradeço, por ter hoje a minha vida.